A vida é uma só e é você quem escreve a história O passado já passou, só ficou na memória O presente é uma dádiva, floresce na manhã Você que faz seu dia, ou de paz ou de Vietnã Você é quem decide no vale da decisão O seu futuro é construído pelas suas próprias mãos Se plantar figueira, você vai colher figo Mas se plantar arroz, você não colhe trigo É a lei da colheita, você colhe o que planta Então plante com amor um futuro de esperança Dê valor pras crianças, com os pequenos detalhes Diga pra quem você ama, que ama Fale, não fique calado, expresse seu sentimento Só não deixe que a magoa te corroa por dentro Se é pra pedir perdão, então peça, não tenha medo Pois o homem de verdade admite os seus erros Meu pai sempre me diz, e ele me ensinou O pão de cada dia se conquista com muito suor Dê valor a vida antes que o corpo vire pó A vida é uma só, a vida é uma só Ame sua mãe e nunca deixe só A vida é uma só, a vida é uma só Não deixe que o passado vire efeito dominó A vida é uma só, a vida é uma só Não olhe para trás, feito a mulher de ló A vida é uma só, a vida é uma só Aí guerreiro, dê valor Ao que tem valor Não inverta os valor Se não vira rancor O verdadeiro amor é da mãe, da família A mulher de sua bela esposa que te fez feliz Quem diria? Naquele dia, perante a Deus no altar Você disse pra ela, jamais vão te deixar Prometeu fidelidade, amor enquanto vivo Mas agora você a deixa, por qualquer motivo Se acha um bacana e troca ela por falsos amigos Que longe de ti planejam acabar contigo Ame a, como Cristo amou a igreja Proteja a, ela é sua princesa A beleza da vida não está na bebida Não está na maconha, no crack, na cocaína Mas está no abraço, no beijo, no eu te amo No aniversário do filho que já está andando Como é bom viver e ver ele crescer E mostrar o caminho estreito que nos faz vencer Que nos leva além da motivação Que nos traz esperança ao ouvir uma canção Se a vida é curta e o tempo passa rápido Porque somos estúpidos, fazemos tudo errado É hora de errarmos menos e acertar mais Postura de rapaz, vivendo em prol da paz A mudança no mundo, eu e você, quem faz? Malandragem de verdade é saber viver Encontrar Jesus, segui-lo e aprender Santidade, escudo, espada, bíblia sagrada Guerreiro, ele é azar E o vale é de cevada, batalha de paz da mim Minha bandeira é Elohim Então siga intensamente, sem treta, melhor assim Dê valor a vida antes que o corpo vire pó A vida é uma só, a vida é uma só Ame sua mãe e nunca deixe só A vida é uma só, a vida é uma só Não deixe que o passado vire efeito dominó A vida é uma só, a vida é uma só Não olhe para trás, feito a mulher de ló A vida é uma só, a vida é uma só Valores e momentos, comidas, sentimentos Raízes pra não se perder ao longo do tempo Valores e quem plantou, pra hoje você colher Embespeche, gangster, J.I.P.C. TQI ignora a escola, acha que fez tudo sozinho Lembra que os caras já corria e cê brincava de carrinho Dê valor, a correção dos pais Talvez hoje não entenda, mas que diferença faz? Valores e o trampo, o trajeto, o transporte O feijão de cada dia, que nos deixa forte Os amigos, os parentes, o motores e o cobrador Comprimente com sorriso, trate-os com amor Valores e o simples e o elegante O garçom, o carteiro, o lixeiro e o ambulante Por um instante, pare em frente ao mar Admire suas formas e as ondas a cantar O paladar do morango com chocolate A responsa no anelar de 18 quilates Valores e o bet, speak, esconde, caçador O stop dominou e menos computador Dê valor, há um abraço e atenção O churrasco com os parceiros Mó satisfação Dê valor, a mensagem do negrão E os quatro elementos, casa cheia e comunhão Dê valor, as bolachas do gordão Verbone é o varutito e o testinho é a coleção Dê valor, a rimar de proceder Landa e o zu, o rap zoto, o SVCWB Quem dá valor, dá o devido respeito E um trampo pra fazer, tudo daquele jeito Dê valor a vida antes que o corpo vire pó A vida é uma só, a vida é uma só Ame sua mãe e nunca deixe só A vida é uma só, a vida é uma só Não deixe que o passado vire efeito dominó A vida é uma só, a vida é uma só Não olhe para trás, feito a mulher de ló A vida é uma só, a vida é uma só A vida é uma só A vida é uma só, a vida é uma só